Fui, vai, faz, fulinha, vai! Outra mão, vai! Pode avançar, positiva agora Ó, tá mais gestão, suba aí Com isso E vem a rotina aqui, aqui Contra o lado, deixa a perna aqui Deixa ela aí Contra o lado, positiva, vai! Você vai deixar ela aí, ó Abre ele de cara, flexor ele Abre ele de cara Não precisa abrir muito, não Tá demais Só aí, gente Fulinha Ful do lado, agora Fulinha Entendeu? Fulinha